Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Portugal, esse é o Portugal Show e eu estou vivendo o meu dia de baixinho. Não sou eu como todo meu elenco. Ao lado desta mulher que marcou a minha, a sua, a nossa vida. Xuxa! E a nossa produção vai lançar umas músicas. Ué, a própria Xuxa vai lançar. A Xuxa vai lançar músicas que são delas. Ela vai pausar e a gente corre pra completar a música. As músicas não são meninas não. Não. São músicas não, são só músicas das Xuxas. Estou soltando, estou com o telefone na mão. Estão delas. Estão delas. Estão delas. Faça esse picote e edita o que eu falei, besteira. São músicas, a Xuxa solta e a gente corre pra completar. Valendo! Você para ou vai? Só agora eu vou parar, mas eu vou continuar. Eu vou levar minhas caixorrinhas pra curtir no pet shopping, desfilando, patos e virem porque são machista, papo e meu nariz de ladinho. Eu não me enraio, não me enraio, eu não me enraio, eu não me enraio, eu não me enraio. Todo mundo sabe disso. A pegada que ela tem. É a minha de fé, minha preferida eu. Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás. A minha de fé, minha preferida eu. Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás. Aquele irmão nasce o bebê, ele fala que só quero tudo, eu não sabia. Eu não quero imaginar. Eu vou lá tudo com o cinema. A tela de vergonha. Eu não quero imaginar. Eu não quero imaginar. Gente, chu! Que isso, chu! Ai, muito caro clássico. Betop, eu sei. Agora é bom. Betop! Quando amanheceu vazia, a noite foi escura e fria. Playlist que a gente ouvia. O silêncio da minha companhia. É sim, é sim, é sim. Vai! Ai, gente, vida todo dia! Eu não sei. 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 Agora bota aí. Até ali no nascimento. Que eu não sei de todas. É o lixo ou não? Chita. Olha aí. R$$$. Que isso? Eu não sei. Não sei! Que isso eu sei. Que isso eu sei. Essa é sua. Essa é sua. Essa é sua. Quero ser seu namorado ficar do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito outro pedaço da vida de felicidade vai ser planetário não deseja fazer faqueto feliz de verdade Oi, tem que fazer embaixo Merdeu todo e ganhou todo foi mágia O meu desafio é andar sozinha, esperar no tempo as nossas decisões, não olhar pra trás, esperar na paz o que me traz, não olhar pra trás, esperar na paz o que me traz, a ausência do seu olhar, oh meu Deus me traz de volta essa mina, que tem tudo que tem a ser o amor, de onde vamos eu te entendo agora, o valor do time que o povo vai dar, nosso amor! Valeu vocês! Essa é a finja em Leandro e Léo, beijo Leandro e Léo!